Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre Elder Ring, pequenas informações aí foram faladas sobre o jogo, nada muito gigante assim, mas temos algumas coisinhas novas pra definir um pouco mais sobre o jogo, pra definir um pouco mais sobre a história, sobre questão de gameplay, porque o site lá da Bandai, em relação ao Elder Ring, foi atualizado, então colocaram um resumo bem bonitinho da história, mais foco nas coisas da gameplay, fixando mais algumas coisas que a gente já meio que especulava, e agora foi fixada no site, falando coisinhas e etc. Hoje a gente vai comentar sobre isso aqui, né, o site do Elder Ring que foi atualizado e trouxe mais algumas novas informações para a gente, tá, então antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxa o seu banquinho, você tá aqui do nosso lado, e vambora pro vídeo. No site ele fala um pouco mais sobre a história do jogo, essa história já tinha sido já falada já, né, em alguns kits de imprensa, então ele fala sobre o Manchado, que é o seu personagem, né, levante-se Manchado e guie-se pela graça para branir o poder do Elder Ring, e se tornar o Elden Lorde nas Lands Between, que é o local onde se passa o jogo, em Lands Between governadas pela rainha Marika, o Elder Ring, a fonte de Elden Tree, foi destruída, então ele fala aqui, né, que era um reino ali regido por a cidade de Kim Marika, muita gente fala que era provavelmente aquela valquíria que aparece nos estrelas do jogo, pode ser ela sim, né, e esse anel, o Elder Ring, né, que é o... que é a fonte daquela árvore Earth Tree, foi destruído. A descendência dessa rainha, né, todos os semi-deuses, eles reivindicaram o fragmento desse anel, que foi quebrado, e eles acabaram sendo conhecidos como Great Runes, que era inicialmente até o rumor de que seria o nome do jogo, seria Great Runes, não sei se vocês lembram disso. E aí a loucura, né, pintou essa força nova aí que eles acharam, então eles usaram esse Elder Ring, o Elder Ring trouxe loucura pra essas pessoas, esses semi-deuses, e isso, né, chamou a guerra, desencadeou numa guerra conhecida como o estilassamento, e essa guerra, né, foi ali o significado do abandono da grande vontade, do grande desejo que eram abençoados, as pessoas eram abençoadas pela Elder Ring, pela árvore, né, E agora a orientação da graça será trazida pelos manchados, pelos Tarnished, que é o nosso personagem, que eles foram rejeitados, né, na época, antes dos acontecimentos do jogo, e foram exilados da ilha. Então agora eles irão voltar e seguir o caminho dessas terras, né, e ir atrás também do Elder Ring. Então esse aqui é o resumo da história do jogo, como já explicamos um pouco aqui dela no canal também, aqui, né, dando um resumo geral sobre a história do Elder Ring, nós já sabemos bastante o pretexto da história do jogo. Em sequência, sobre o mundo de Elder Ring, né, você vai passar uma jornada durante essas Lands Between, que é o nome da ilha, que você vai descobrir os mistérios sobre o Elder Ring, o poder do Elder Ring, você vai encontrar adversários com histórias profundas, backgrounds profundos, então a gente sabe que a gente vai ter aquela lore, aquela história, muito provavelmente bem depressiva, que eles gostam de colocar. Vamos ver no lado do R. R. Martin, como é que vai ser também, né, é outro cara que também coloca essas paradas aí nas suas obras, né, e você vai encontrar esse adversário, você vai encontrar personagens com motivações únicas, né, ajudando ou atrapalhando o seu progresso, e também você vai encontrar, obviamente, criaturas maravilhosas, pra não dizer o contrário, né. Fala também sobre o mundo do jogo aqui no site, né, que você vai encontrar locais maravilhosos, obscuros, dungeons complexas, que estão totalmente, perfeitamente conectadas entre si, então a gente vai ter essa conexão de mapas entre uma coisa e a outra, você vai atravessar este mundo maravilhoso, você pode atravessar a pé ou a cavalo, sozinho, online, ali com outro jogador, e totalmente imersivo, né, em locais ali, planos de gramados, árvores, florestas, ou lagos, ou pântanos, montanhas, castelos, então a gente vai ter totalmente aí, locais de uma escala muito maior, nunca vista num título da From Software, então a gente vai ter áreas muito grandes pra explorar dentro do jogo. Você vai ter uma gameplay que vai definir o seu jeito de luta, o seu gênero de luta. Aqui, mais uma vez, eles falam que foi falado na entrevista do Miyazaki, né, você vai criar o seu personagem, você vai definir o seu estilo de luta, você vai experimentar uma vasta variedade de armas, habilidades mágicas, e habilidades normais que você vai encontrar no mundo, habilidades essas que você vai poder colocar na sua arma, e usar um tipo de habilidade, tipo um pulo alto e dar um golpe forte, então você vai poder ir na batalha, você vai poder lutar pegando inimigos de um pra um, usando o stealth, como ele fala, ou até chamar aliados para sua ajuda. Muitas opções estão à sua disposição, e você vai decidir como você quer explorar o combate. Aquilo foi aquilo que a gente comentou também, que o Miyazaki ia dar uma liberdade muito maior pro jogador, como qualquer outro jogo só, a gente não viu antes, então a gente vai ter essa liberdade, seja de exploração, seja também de construção de personagens, não só de visual, e sim na questão de gameplay mesmo. E por final, teve mais um textão aí que os caras adicionaram no site, falando sobre a Ordem Dourada, que foi quebrada, através dessas ilhas, desses locais, deuses estão carregando, sempre deuses, estão carregando ali pedaços do Elder Ring, guerras sobre as ruínas de um reino que já foi perfeito antigamente. Agora abandonado ali pelo grande desejo da árvore. Então, de acordo com esse texto, foi assim, Elder Ring foi quebrado, esses anéis, pedaços do anel foram dados para essas pessoas, o reino já não tinha mais aquela graça da árvore, eles não tinham mais aquele grande desejo, e eles acabaram caindo em guerra. Como o pedaço do anel modificou esses semideuses, eles caíram em guerra. E por causa dessa guerra, desse conflito, ele foi ouvido à distância, ele foi visualizado à distância. Então, um grupo de pessoas começou a chegar. Essas pessoas foram pessoas que foram expulsas dessa ilha, que nos seus antepassados, eles não tinham mais a graça da luz, eles não eram meio que abençoados pela árvore. A gente não sabe muito o conceito disso ainda, mas o fato é que, como as pessoas não eram abençoadas pela árvore, elas eram banidas dessa ilha. E agora, como eles foram expulsos, eles agora estão voltando, eles são chamados de Tarnshan, os manchados, que inclusive é o nosso personagem, e eles voltaram agora, como era prometido, inclusive, numa lenda. Então, era uma lenda que acontecia sobre essa espécie de acontecimento, e a lenda está realmente acontecendo. E parte dessa lenda é simplesmente clamar ali, tipo, a liderança dos Elden, né? Que eles chamam de Elden Lordship. Então, também isso aí faz parte das lendas. E existem vários tipos de soldados que estão entre essa guerra aí, que estão esperando por aqueles que estão vagando desprevenidos. Inclusive, a gente vê muitos desses soldados no trailer de Elden Ring. Então, existem criaturas também aí que ficam ali na vegetação de forma escondida para poder te pegar e te emboscar. Eles te dão um pouco de noção de vários tipos de inimigos que vamos encontrar. Existem também alguns habitantes que eles não se tornaram hostis, né? Não ficaram loucos por causa da Elden Ring. Então, sobraram alguns restos de cidade, inclusive. E aí, você vai poder achar respostas lá, né? Se você ajudá-los. Então, já dá um pouco mais de informação sobre o jogo. Porque vamos encontrar não apenas os NPCs que vieram de fora, assim, existiram pessoas ali dentro que não foram afetadas por essa espécie de calamidade aí que caiu sobre o jogo, que decaiu sobre o jogo. Uma coisa bem interessante que fala aqui, né? Sobre a orientação das graças perdidas. Vai colocar você no caminho para retornar a essas terras, né? Dos semi-deuses. E você precisa seguir o caminho deles para poder enfrentá-los. E aquele já dá uma noção mais ou menos do final do jogo. De escolhas finais do jogo. Você quer ter poder ou você procura entendimento? Você decide. Então, construa o seu personagem como achar adequado. Então, você provavelmente vai ter caminhos. Não sei se esses caminhos serão na história. Será que é aquelas decisões como a gente tem que é bem no finalzinho do jogo. Não sei. Mas o fato é que a gente vai poder procurar poder ou procurar entendimento do que está acontecendo e talvez resolver a situação que talvez seja esse o lado bom, eu poderia dizer. E no final, deixa uma mensagem muito bonita para a gente, né? Que é assim. Sim, você vai morrer. Talvez você morra. Mas você vai retornar para lutar novamente. E isso é como um campeão ou um Lorde nasce. Então, ele dá aqui que a gente vai falecer bastante. Sim, né? Muita gente estava falando da dificuldade do jogo. Ele está um pouco mais fácil, mas ainda é um jogo que você vai perder. Você não vai passar tudo facilmente, né? E aqui, essa mensagem deixou bem clara para a gente que a gente vai falecer no jogo. E essas aqui são algumas informações. Algumas informações já eram conhecidas. Outras ficaram um pouquinho mais claras aí para a gente que eu também não tinha comentado aqui no canal ainda. Então, essas aí são as novas pequenas informações que temos ao The Ring. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui!